Fala galera, beleza, tranquilidade? Edivan Cervantes na área começando mais um podcast, o Show de Bola Podcast, o maior podcast de após esportivas do Brasil. Hoje nós estamos aqui com uma das maiores referências do treino esportivo no Brasil, em cenário internacional também, Josué Ramos. Meu irmão, muito obrigado pela vinda, sensacional, um prazerzaço te receber aqui, tenho certeza que a gente vai conseguir contribuir muito para essa nação beteira, muito obrigado pela sua vinda, meu irmão. Cara, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Top, top demais. Galera, antes de começar, quero falar para vocês que esse episódio é patrocinado pela Aposta Ganha, Aposta Ganha é uma casa sensacional, inclusive tem uma ultra odd, que é uma odd turbinada, vale a pena você conferir e comparar com a concorrência. Vai ficar um link aqui na descrição, você faz o seu cadastro, você já ganha 5 reais. Não precisa você depositar se você não gostar da casa, tá? Você só pelo cadastro, você já ganha 5 reais para você conhecer ali as odds e tudo mais, vale a pena conferir. Vai ficar um link aqui na descrição e em algum lugar dessa tela vai ficar um QR Code para você mirar a câmera do seu celular e fazer o seu investimento também, beleza? Vem com a gente na Aposta Ganha. Meu irmão, quantos anos você tem? Eu tenho 35. 35? E você é casado, tem filhos? Não, sou solteiro, moro só eu e meu cachorro. Ah é? Igual o nome do cachorro? É Fly, em homenagem, inclusive é um cavalo, coisa de cavalos aí. Que me fez dar uma virada aí na vida. Sério? Caraca, velho. E você, o que você fazia da vida antes de você começar a apostar, Josué? Cara, eu trabalhei um tempo antes, né? Em uma construtora, eu era gerente dela, até a última vez que eu assinei carteira, né? Tem lá, tem um dia que eu posso mostrar isso. E foi isso. Aí nessa época eu acabei sendo atropelado e acabei saindo da corretora, da construtora. E você ficou lá há quanto tempo na empresa? Um ano e alguma coisa, um ano e alguns meses. Aí você sofreu um acidente e aí saiu da empresa? Isso. Caraca, velho. E faz tempo isso? Foi em 2010. 2010. Porra, faz tempo pra cacete, hein? Faz muito tempo. Caraca. E aí foi o seu último trabalho CLT? Sim, nessa mesma época eu comecei a apostar, jogar pôquer, bastante pôquer online, fazer apostas também. E aí começou tudo. E aí nesse meio tempo você conheceu a aposta? Você conheceu a aposta através de uma indicação? Como é que foi o acontecimento Josué nas após-sportivas? Então, eu fui atropelado nessa época, fiquei de cadeira de rodas, daí eu tive essa coisa de poder perder as pernas, porque esmagou demais minhas pernas embaixo, né? Sério? Eu podia ter que amputar. Daí aquela coisa bateu, né? De poder ter morrido também, né? E pela situação eu comecei a pensar, pô, vou fazer alguma coisa da minha vida a partir de agora que realmente gosto de fazer, né? E na época eu gostava muito de escrever, né? Gosto até de escrever, gosto muito de escrever e gosto muito de filmes também. Então eu pensei, pô, vou escrever alguma coisa que eu curta, né? Então eu comecei a trabalhar nisso e por aí foi. Aquele sonho de tentar ser um escritor mesmo, de romance, essas coisas. E só que nessa época, cara, eu tinha que ir de algum jeito, né? Mais à frente, querer fazer alguma coisa que eu também gostasse que me desse lucratividade, né? Então eu pensei, pô, tem o pôquer, né? O pôquer online é legal, você joga pôquer, você joga várias variantes do pôquer, né? Gosto da matemática do jogo. Então eu comecei a jogar mais pôquer, set and goal, MTT, esses caches também físicos, ou seja, presenciais, né? Com o pessoal. Só que isso não estava me dando tanto retorno. Aí um amigo meu, o Júnior Rodrigues, um grande apostador, cara, se botar Júnior aí no Google tu vai encontrar o cara, é fera, trabalha lá na Academia das Apostas, inclusive faz live, deve estar fazendo uma live, inclusive, nesse momento. E ele me apresentou uma casa de apostas, a Sporting Bet, e nessa época, cara, ele tinha um bônus lá de convite de amigo, né? Foi por isso que ele me apresentou e eu comecei a apostar lá e daí em diante só foi ladeira acima. Mas aí você começou nas apostas esportivas lá dentro das casas de apostas, no pôquer ou foi no futebol em outra modalidade? É, eu comecei apostando em futebol. É? Era coisa, futebol mesmo. Apostava até em lateral nessa época. Caraca, sério? Não, tudo de recreativo, né? Aquele cara que não sabe o que tá fazendo. Comecei desse jeito. E nesse meio tempo que você conheceu as apostas esportivas, quanto de dinheiro, assim, de bancas você já chegou a quebrar, Josué? Ah, nesse início foi umas três ou quatro bancas, eu não lembro direito, mas foi por aí. Aí depois de um tempo quebrando essas bancas, bancas de cem, duzentos reais, sabe? Aí depois, na última vez que eu quebrei uma banca, assim, falei, não, agora eu não vou colocar um pouco mais de dinheiro, porque tem uma consistência aqui, né? Comecei até a ganhar um pouco, né? Quebrei naquela questão emocional. Não, tem uma consistência, eu vou começar a estudar um pouco mais. E o Júnior já era muito fera nessa época, ele era muito bom. Ele praticamente, ele deve ter quebrado uma ou duas vezes a banca dele antes dele praticamente se profissionalizar. O cara é muito bom, mas é fera, quem acompanha ele sabe. Então ele me ensinou um pouco dos conceitos ali e eu comecei a trabalhar. Então foi assim que eu comecei a ter um start nas apostas, sabe? E eu comecei a tirar um pouco mais de dinheiro nesse sentido. E você acha que a sua experiência com o poker te ajudou nas apostas esportivas? Bastante por conta da matemática. Eu já entendi desde o início que não era só um jogo de sorte e azar, né? Eu tinha um controle sobre as situações. Por mais que as situações eu não pudesse controlá-las, a minha reação em relação a elas eu podia. E sempre eu podia enxergar ou uma situação com mais EV ou menos EV naquele momento. Então, por conta disso, eu percebi, pô, se eu conseguir controlar o emocional e conseguir o domínio sobre a matemática disso aqui, eu consigo ser lucrativo. E foi assim que eu comecei a fazer apostas panter. Foi assim que eu comecei a trabalhar de forma em arbitragem, né? Que é suribete, etc. Pegar falhas de casas de apostas. E depois eu comecei a observar muito mais apostas em trading também. Fazer trading esportivo ali, porque é a correção, né? No mercado. Show! Sensacional. E eu acho que é muito interessante também. Já vieram alguns convidados que tiveram uma nuance no pôquer. E eles falam exatamente isso. Que o pôquer, de certa forma, ajuda, principalmente na questão do emocional também, né, Josué? Eu acho que o fator ali, você jogar com outras pessoas, até mesmo tem a questão de que você até chegou de óculos, né? Colocar um, fazer um blefe e tudo mais. Mas eu acho que você consegue ajudar ainda mais a questão do seu mental. Preparar ainda mais. Então, eu acho que uma pessoa que tem uma nuance ali dentro do pôquer pode vir a ter sucesso nas apostas, né? Sim, por causa da disciplina também. A questão matemática, eu falei, equidade. Um conceito de equidade que é pouco difundido no Brasil em relação às apostas, mas é muito forte no pôquer. Eu trouxe, inclusive, até no livro que eu lancei agora recentemente, bastante conceito sobre equidade relacionados à aposta, investimentos no geral também. Porque você tem que avaliar a situação, qual o grau do valor que você tem em mãos. Nenhum valor é igual ao outro. Os valores vão ser diferentes em determinada situação. Tem margem de erro ali, tem o de oi, se pode você colocar em cima. Tem a sua margem própria de erro também, além da margem de erro da casa de apostas. E tem também ali a questão de você colocar o look que você quer ter em cima, o seu alvo. Então, é muita coisa que você deve avaliar quando está fazendo movimento, né? Então, a equidade, ela está ali justamente para você conseguir mensurar isso e conseguir ser mais agressivo. Porque sem agressividade, sem volume, você não sai do lugar, né? Sensacional. E você acha que, quando você começou, lá em 2010, para hoje, qual foi a maior mudança nas apostas esportivas, na sua opinião? Ah, tem muitas mudanças. Muitas? Bastante. Por exemplo, quando eu comecei, tinha muitos, mas muitos apostadores recreativos e muitos apostadores profissionais ruins naquela época. Então, quando eu comecei a trabalhar mesmo com um grupo de investidores, sindicatos, ou seja, na elite, assim, das apostas, era muito fácil extrair dinheiro no pré-game, pré-evento. Hoje em dia já não é. É uma mudança drástica. Hoje em dia o pré-evento, ele tem um mercado eficiente muito grande ali. Ou seja, é eficiente. Saiu uma alteração, uma informação, o mercado já interpreta da mesma forma e suga tudo que tem de valor. Não dá tempo para os peixes menores pegarem alguma coisa. Ou seja, um jogo de tubarões ali e, às vezes, um cartel. Ou seja, monopolização total ali das odds e manipulação direta. Então, é muito difícil você ser lucrativo no pré-evento. É difícil mesmo em ligas grandes, né? Ligas menores tu consegue ter um controle um pouco maior, mas não tem tanta liquidez também, né? Ou seja, tantos limites, né? Outra mudança foi também o boom das apostas em relação a influenciadores, né? Verdade. Hoje em dia você tem muitos influenciadores. Acho que boa parte, a grande maioria, assim, talvez não sejam apostadores. Mas não é o porém aqui, né, cara? É o porém que tem esse grande estradariaço das apostas e tem muita gente que vai se aproveitar da situação para tentar vender alguma coisa, às vezes, que não é realidade, sabe? Que pode acabar enganando o público. Isso também acaba sendo prejudicial para as apostas. Vai alavancar, sim, vai alavancar o público, mas acaba sendo prejudicial também. Com certeza. E a questão do marketing, eu acho que o marketing agressivo, ele é totalmente nocivo à nossa comunidade. Porque, assim, tem pessoas dentro do mercado, dentro do nicho, que fazem marketing agressivo e agora essa ramificação está indo para fora também, né? Outros influenciadores que não têm nada a ver com apostas esportivas, né? Que você nunca viu o cara clicar numa casa de aposta, falar sobre aposta e esse cara começar a ter relevância. Então, isso é totalmente nocivo e muito prejudicial também, porque a gente está falando de dinheiro. E quando a gente fala de dinheiro, a gente mexe com várias questões, né? A questão de família, a questão de necessidade básica, entre outras questões. Então, é um tema muito sensível, né, José? Vai demais. É que, assim, o pessoal me procura muito. A galera que já me conhece, ele me procura para poder ajudar de alguma forma. E desde lá, para o volto de 2013, 2014, quando eu comecei a ficar mais conhecido, principalmente em cenários até internacionais, quase coisas de cavalos, etc. E o pessoal me procurava por conta que acharam propaganda em relação às apostas esportivas, compraram um curso lá, não sei de quem, perderam muito dinheiro naquilo. Teve gente falando, pô, faz empréstimo para fazer isso também. E acabou tendo problema com isso no longo prazo, né? E problemas familiares também me procuravam para pedir ajuda. E, cara, como é que eu vou ajudar, sabe? Eu posso se instruir de algum jeito, mas tu não tem como ajudar todo mundo financeiramente falando, sabe? Então, isso é muito ruim para o público em geral. Olha quantas pessoas não foram prejudicadas por isso. Fora a questão de bancas comunitárias que começaram a ser criadas a partir desse boom. A pessoa tem esse insight mental, pô, apostas dá dinheiro. Aí tem um cara oferecendo um serviço lá e diz que vai te deixar melhorar. O cara acaba, né, indo atrás disso e acaba perdendo uma grana com isso. Sensacional. E você acha que, na sua opinião, com relação às odds desajustadas hoje, elas estão muito mais... Esse evento é mais raro do que antigamente, na sua opinião? Pré-game, assim, em ligas grandes vai ser bem difícil, como eu falei, por causa do mercado eficiente. Ligas menores, ainda assim, a liquidez tem crescido, mas ainda assim, se você trabalha em ligas pequenas para você ser muito lucrativo ou trabalhar em um grupo de investidores grande, é um pouco mais difícil também para você extrair lucratividade maior. Vai ter que estar fazendo um monte de conta na mesma casa de apostas recreativas e ficar juntando CPF ali para poder lucrar. Mas, no live, a gente tem bastante espaço ainda para correção e vai ser difícil tirar isso do live, porque no live a gente tem o efeito manada, que são vários e vários apostas recreativas e o mercado também corrigiu de forma errada. Então, é muito difícil existir um mercado eficiente no live. Ele vai tentar ser eficiente e, por tentar ser eficiente, ele acaba não conseguindo. Ele cria ali umas bolhas que a gente consegue pegar de lucratividade. E hoje, você, apostando, você sendo um profissional dentro desse mercado, você tem uma quantidade de bets que você faz por dia, uma quantidade de apostas. Como é que funciona a sua, o seu tipo de análise, o seu time, hoje, como é que funciona a sua rotina de apostador? Você tem um limite ou você vai de acordo com as possibilidades? Conta um pouquinho para a gente como é que funciona hoje a sua rotina como apostador. Bom, as coisas mudaram bastante. Vou tomar um pouco desse show para eu aplicar um pouco. Opa, vai ficar quente. Mas, assim, mudaram bastante porque, quando eu comecei, era eu sozinho apostando. Depois de um tempo, era eu apostando em um grupo de investidores também, com a minha própria banca, né? Sempre com a minha própria banca. Minha intenção sempre foi ser apostador e não influenciador. Meu ponto era esse, focado sempre ali. E depois de um tempo, alguns grupos de investidores diferentes, em mercados diferentes, fazendo coisas de cavalos aqui, futebol ali, sindicato em ligas específicas. Então, eu comecei a ter que contratar scouts, outras pessoas, para trabalhar comigo. E aí, com o tempo, tinha muita gente trabalhando comigo. Hoje em dia ainda tem. Só que, o que mudou? Quando eu me aposentei de sindicatos, de grupos de investidores, eu tive que desligar muita coisa de scout, etc. Mas, hoje, a gente foi montar equipes diferentes também. Então, tem equipe de trade, tem equipe do pessoal que é mais pântara, em ligas diferentes, e a gente acabou operando muito junto. E a minha rotina mudou bastante por conta disso, porque, hoje em dia, eu não preciso ficar mais tanto tempo buscando informação. A informação vem, né? Para mim, eles me trazem informação. A gente estuda junto ali, compila, e eu consigo, às vezes, trabalhar junto com eles também em alguns eventos maiores, onde eu vou estar apostando mesmo. Mas, eles continuam girando o dinheiro que a gente tem para ser investido nos jogos que a gente traçou, que a gente planejou durante a semana. Então, hoje, a rotina é bem mais tranquila. Agora, a questão de ter meta, cara, isso eu nunca aconselho. Tipo, meta de quantidade de apostas. Sério? O objetivo de dinheiro, assim, para você alcançar, até pode ser interessante, mas a meta, determinar a quantidade de apostas por dia, não vai ser matematicamente viável para você a longo prazo. É um conselho, sacudou, assim, pode ser que outras pessoas discordem, mas eu não acredito em metas. Eu acho que quando você define uma meta, você não é um vendedor, sabe? Você define uma meta que você tem que bater. Você está ali buscando uma oportunidade. Aposta isso. Você encontra uma situação e você avalia se aquilo tem valor. Você não pode determinar que aquilo vai ter valor, entendeu? Então, não tem como traçar uma meta, ah, vou ter que fazer 10 apostas hoje. E se você não encontrar 10 apostas para fazer, entendeu? E mesmo como panter, como trader também, você está buscando situações de valor. Então, você precisa encontrá-las, avaliar se vale investir para o seu longo prazo. Então, não é desse jeito, sabe? Não tem como traçar uma meta e nem de ganho também. Isso acaba criando gatilhos mentais que você vai acabar se complicando e perdendo dinheiro com isso, né? Caraca, velho, sensacional. Uma visão totalmente diferente, né? E assim, é óbvio que pontos de vista têm que ser analisados, mas sensacional essa ideologia que você traz, porque faz todo sentido. Não é um vendedor. Não precisa ter metas para, ah, cumpriu, cumpriu aqui, acabou, né? E imagina se tem 10 eventos com possibilidades de lucratividade e você não entra porque você já bateu a sua meta, né? Então, acho que faz total sentido, cara. Eu vou contar uma história, então, que ela é bem bizarra. Eu trabalhei em um sindicato, não vou falar o sindicato aqui, porque foi a pior experiência que eu já tive profissionalmente, assim. Sério, mano? O sindicato, ele era limitado. O pessoal que está ouvindo e é profissional já sabe qual sindicato eu estou falando, mas não é que eu estou falando mal deles. É que eles são limitados no sentido de você pode fazer uma aposta só num evento. E aí, tu vai ter que escolher a melhor aposta que pode fazer. E tu não tem espaço para correção. E o apostador, a base dele é corrigir movimento. Depois explica essa situação. Você corrige ódio, é isso. Ou com dinheiro ou com preço da ódio. Assim você corrige. Só que, imagina só, você pode fazer uma aposta só e durante o jogo você encontra umas 4, 5 apostas naquele jogo com valor que você pode estar fazendo movimento. E aí, pela sua meta, você não pode fazer esses movimentos que você já fez uma aposta só. No longo prazo, você perde dinheiro. Matemática, simples de entender, sabe? Imagina que outro jogo aí você vai ser obrigado praticamente a apostar em outro jogo ali que não tem tanto valor como aquele tinha. Aí você fez uma aposta aqui medíocre, que é média, né? Ou seja, com uma stake média ali, que é um jogo que você não vai ter valor tanto quanto outro. E, em longo prazo, você vai ficar nessa aí. Em vez de ter aproveitado aquela situação onde tinha muitas apostas de valor e você não aproveitou. Então, nesse sindicato, eu não consegui me dar muito bem por causa disso, porque eu não conseguia corrigir a minha precificação. Eu não conseguia corrigir também os meus preços, o volume de dinheiro, corrigir minha posição. Por conta disso, eu acabei saindo desse sindicato. Eu me desliguei dele quando eu consegui corrigir minhas coisas. Caraca, velho. Que doideira, mano. Você acha que 100 reais é valor de banca? É considerado valor de banca? Eu acho que cada um começa do jeito que pode. Eu comecei com 100 reais e a minha primeira banca, assim, digamos assim, depois de ser de 100 reais, foi perto de 500. E depois dessa aí, cara, nunca mais eu botei dinheiro e ela só foi crescendo, né? E, pra gente ter uma noção, alguém hoje com mais de mil reais no trade esportivo consegue fazer tranquilamente uma renda boa mensal. É claro que dentro de uma gestão anual, né? Quando você trabalha um ano inteiro pra poder fazer crescer aquele dinheiro e aí sim você corrige isso, né? E aí você consegue no próximo ano fazer uma renda muito boa com tudo. Então, cara, mil reais é muita coisa. 100 pra você começar. Tá ótimo pra aprender também. E você acha, você falou que depois dessas de 500, você nunca mais aportou dinheiro? Ou você chegou a aportar depois? Não, não. Eu aportei depois, mas eu nunca, tipo, quebrei mais a gestão, sabe? Mas eu sim, aportei dinheiro porque eu trabalhei com investidores depois. Quase todo o dinheiro que eu ganhava de lucro dos investidores eu repassava pra mim a própria banca, né? Pra eu trabalhar ela e continuar crescendo essa banca, escalando ela. A cada três meses eu redividia a banca pra crescer mais ainda. Era muito agressivo. Hoje em dia eu ainda sou agressivo, mas naquela época eu era muito. Unidades que eu tinha em Banca Panther em torno de 25 unidades. Caraca, mano, sério, velho? Até hoje eu tenho 12 unidades. 12, nunca passa disso. 12 unidades na banca. E eu tento girar a banca o mais rápido possível, nas melhores apostas que eu encontro também. Que doideira, velho. E hoje você, quais são os principais mercados que você atua hoje? Em qual esporte? No futebol. Futebol, como trader, eu geralmente opero muito em match odds e over e under. Ou seja, over 1.5, over 0.5, over 2.5 ou overs que tiverem no primeiro tempo. Como trader, eu opero muito do minuto 0 até o minuto 60 pra poder corrigir melhor o mercado. Também observo bastante falhas no mercado em si, sistêmica ali. Correção de odds, correção de preço, under também. Trabalho bastante em métrica de gols, períodos de gols. Até tenho no meu livro bastante esse conceito de períodos de gols ali pra poder ir a favor de gols. Então é sempre um conceito matemático, né? Você envolve matemática, pega indicadores do campo, indicadores de fundamentalismo que são os números, né? De tudo. E aí você cria uma métrica, critérios, insights, indicadores. Você junta isso, você tem equidade. Quando você consegue juntar um grupo de indicadores que formam um critério, você tem equidade pra apostar. Aí você sabe, pô, aqui eu posso colocar tanto de dinheiro. Posso colocar uma unidade, posso colocar duas. É a partir disso, a partir da equidade, que você consegue encontrar isso. Então, seriam esses mercados como trader. Como panter, seria handicap e totais. Eu não aposto muito em outros mercados. Escanteios é bem interessante. Eu gosto de escanteios porque o mercado falha muito em escanteios. Só que encontrar limites que vão valer a pena pra banca que eu tenho hoje, hoje é difícil porque não é toda casa asiática que vai dar mercado de escanteios. Vai ser ali uma ou outra, sabe? Ou uma pinaca europeia da vida que vai ceder algum mercado. Aí tem outros mercados, como CSGO, que eu aposto também. Corrida de Cavalos também, que é em vencedores geralmente só. CSGO, eu corrijo bastante em vencedores ali. E vencedores de mapa e totais de games também. Seria isso, mais ou menos. Show de bola. E na sua opinião, José, o que você acha de um cara que ele manda uma entrada em um grupo ou numa comunidade, que seja, e ele não faz aquela aposta, ele não entra com o dinheiro dele naquela aposta? Qual que é a sua opinião sobre isso? Pô, cara, eu falei até sobre isso esses dias porque me perguntaram como é que eu faço pra me tornar um tipster. Foi essa pergunta. E crescer no mercado, trabalhar com investidores. O primeiro passo é você ser bem-sucedido nisso. Então, o primeiro passo é você ser eficiente. Você começar a trabalhar é ver que você é lucrativo e tudo mais. Pra isso, você tem que se testar. Agora, se você não tá colocando dinheiro seu, quer dizer que você não acredita no seu trabalho. Se você não acredita no seu trabalho e tá vendendo o seu trabalho pra outra pessoa sem acreditar nele, cara, você tá vendendo o E-Gato pro Lab, né? Então, é uma coisa problemática. Eu acredito que todo o tipster deveria ser verificado. É uma coisa que eu fiz a minha vida toda. Eu fui considerado, por exemplo, de 2013 até 2018, o tipster mais lucrativo do mundo. Eu era investigado pela Secret Pet Club. Caraca. E o Danilo Pereira, por exemplo, que é o outro grande tipster lá, foi considerado o melhor tipster da SPC na mesma época, sabe? Em futebol, cara. Era um absurdo. Então, nós éramos verificados. Então, as pessoas estavam lá. Tinha toda uma vitrine, né? Trabalhei na SPC, na Secret Peting Club, na Tipsters Place, Bet Advisor. Então, é... Acho que a melhor métrica pra você é você ser verificado, você criar uma vitrine, mostrar todo o seu trabalho transparentemente, né? As pessoas poderem ver ele e avaliar. Se você não tem essa métrica, cara, é meio difícil, fica muito dublado, né? Pra você poder vender um serviço. Sensacional. Caraca, velho. Que doideira. Você foi considerado, durante 2013, 2018, o melhor tipster do mundo? 2013 até 2018. Só tinha um cara que ele brigava praticamente pra ser, tipo, mais lucrativo do que ele, que era o Hug Taylor, né? Ele é um tipster inglês de corrida de cavalos. Então, eu também, também em corrida de cavalos, por isso que eu consegui um bom up nisso, né? Mas eu consegui ficar um pouco à frente dele. 2018, depois, ele começou a me ganhar já. É? Você já deu uma segurada. É, ele não teve conta. E, cara, o que você acha, qual é o futuro dos grupos VIPs pra 2023, na sua opinião? Você acha que tem ainda margem pra continuar? Você acha que o público tá mudando o pensamento, a mentalidade pra questão de grupo? Qual que é a sua visão sobre isso, Josué? Cara, isso é um pouco complicado também, porque você paga um grupo VIP, aí você tem que entender o que você tá pagando ali, né? Se você quer as apostas do cara, ou só a visão. Tem muito trader que tá em grupo VIP pra pegar a visão de um Panther, né? Pra poder operar num jogo. Acho algo bem coeso, uma coisa, algo sólido. Mas eu acho que é um espaço pra você evoluir. Os grupos VIPs são bons pro mercado. Você vai ter ali um produto de qualidade pra poder tá seguindo e aprendendo também a apostar. Porque grande parte de tudo que você vai aprender nas apostas, você aprende com pessoas que já são do ramo, pessoas que já são profissionais. Então, você tendo, estando, né, dentro de grupo VIP, você vai aprender com profissionais ali, só analisando o que eles estão fazendo. Então, isso é válido, sabe? Só que é aquela coisa, tem que ser uma pessoa que realmente faça aquilo e seja uma pessoa transparente nisso tudo, né? Que faça bem o seu trabalho, né? Sensacional. Cara, eu queria saber de você o seguinte. Você é um cara extremamente inteligente, um cara que tem uma forte relevância dentro do cenário de apostas. Quais são, na sua opinião, quais são as principais características que um apostador ou um profissional precisa ter pra poder se dar bem nas apostas esportivas? É um pouco complicado, porque eu acho que a gente não nasce com essas características, elas são, é uma condição que você aprende, é aprendizado. Então, tem questões emocionais ali que você vai precisar desenvolver. Então, nada é do nada. Você precisa ir aprendendo tudo isso. E é com o longo prazo que você aprende sozinho e vai ser muito difícil. Então, precisa existir uma construção. A pessoa não vai parecer vitimista, por exemplo. O vitimista, ele desiste das coisas. E é aquela coisa, o sucesso vem pra aquelas pessoas que não desistem. Um fracassado, por exemplo, ele poderia ter sido sucesso se ele não tivesse desistido. E é um ponto importante a gente entender, então, que tudo que a gente vai fazer à frente, assim, nas apostas esportivas, ou seja, em qualquer mercado, na verdade, passa por a gente não desistir de algo, passa por a gente estudar aquele mercado. Então, é uma construção, cara. Os requisitos, assim, básicos, a gente já tem. Todo mundo tem. Todo mundo consegue ter, mas vai ter que desenvolver, vai ter que aprender, vai ter que estudar, vai ter que ter perseverança naquilo. Então, são coisas complicadas, às vezes, pra algumas pessoas que são imediatistas. Sensacional. Você já pensou em desistir? Cara, várias vezes, na verdade. Várias, várias. Quando eu já estava, assim, no ramo profissional, assim, trabalhando dentro de sindicato, pensei também em desistir. Quando eu comecei nas apostas esportivas mesmo, eu tive esse lance que eu fui atropelar. Mas, ali, por 2014, eu tive alguns problemas de saúde também, né? E fui parar no hospital com pancreatite. Caraca, mano. Sério, velho? É, tipo, eu já estava bem sólido nas apostas. Eu estava com uma lucratividade boa. E eu tive uns períodos mais complicados antes, que eu cheguei a passar fome, etc. Mentira, mano. Sério, velho? Sim, por isso que eu te perguntei antes, antes de começar a mostrar. Caraca, velho. Conta pra gente, mano. Já conta essa parte. Vou terminar a sua saquite primeiro, porque ela tem um contexto importante. Eu fui parar no hospital, cheguei lá, fiquei nove dias sem comer, que é o único tratamento para pancreatite de ser esse. Você fica sem comer ali, em observação. E aí, chegou no nono dia, o médico falou, meu, você está morrendo, a gente não tem o que fazer, você vai para o hospital maior. A gente vai ter que fazer exames do teu pâncreas, etc. Botar uma câmera lá para ver o que está acontecendo. E fiquei naquela expectativa de morte, né? Então, cara, tudo que eu tinha construído, sabe? Tudo ali. Dinheiro com um lado. Naquela época, eu já era milionário. E já tinha me tornado milionário a partir das apostas. As apostas me tiraram de uma condição onde eu tinha uma banca de 100 reais, onde eu estava ferrado, passando fome e tudo mais. Cheguei lá, tinha construído muita coisa em relação ao dinheiro. Tinha muito dinheiro em casa de apostas, sabe? Trabalhava para vários grupos de investidores. E eu fiquei naquela hora aí, tipo, cara, eu tenho praticamente tudo ali. E ao mesmo tempo, eu não tenho nada, porque eu estava no hospital morrendo, cara. Então, aí tu fica pensando, pô, a vida não é sobre esperar, sabe? Não é sobre você esperar alguma coisa acontecer. Não é sobre você acumular coisas. É sobre você realmente viver. Então, graças a Deus, eu consegui sair daquela situação. Fiquei três meses internado. Três meses? Três meses. Foi, como eu falei, eu estava morrendo mesmo. Fiquei um bom tempo, assim, péssimo, sabe? Mas acabei dando a volta por cima, não sei como. Como eu falei, pode ter sido Deus. Eu não sou uma pessoa de muita fé, mas realmente foi uma coisa bem inusitada, porque eu estava no corredor da morte, como eu falo, porque eu fiquei junto com a galera que, sabe? Que estava mais falado. Estava esperando. É, fiquei junto com a galera ali que estava desenganada, sabe? Então, foi bem complicado. E foi em que ano? Foi em 2014, cara. Caralho. Eu vi muita gente morrer. Eu fiz muitos amigos lá. Tipo, eu vi as pessoas morrendo todo dia, sabe? Então, foi um troço pesado, sabe? E, como eu te falei, dinheiro acumulado lá e praticamente quase nenhum amigo, porque eu fiquei isolado do mundo durante quatro anos. Então, eu não tinha mais amigos naquela época. Eu não tinha... Minha família também estava abrigada naquela época. Sério, mano? Caralho. Como eu falei, as apostas esportivas são complicadas. Te sugam um pouco a vida também. Quando eu comecei nas apostas, por conta de ser atropelado e tudo mais, eu meio que me isolei de todo mundo, por conta que começou a faltar dinheiro. Eu não conseguia tirar tanto dinheiro do pôquer nas apostas. Nas apostas, eu não tirava. Eu podia lucrar e eu guardava lá para poder crescer a banca, sabe? Então, eu não tinha dinheiro para comer. Não tinha dinheiro para me manter. Quando passou a minha rescisão ali do trabalho, etc., foi seis meses disso, né? Passou aquilo tudo, começou a faltar dinheiro. Eu comecei a vender os móveis de casa, sabe? Para poder manter a boia na mesa. Só que começou a faltar dinheiro, começou a faltar móvel. Porque sobrou a minha cama, praticamente. Vendi a minha cama e fiquei com o colchão. Botei o colchão no chão, acabei pegando uma pneumonia, inclusive, porque o colchão absorve a umidade do tempo. E aí, descobri isso depois. Mas, cara, teve várias situações tensas, cara. Como eu realmente sempre brinco com isso, porque eu não posso nem falar que eu acabei comendo pão com o diabo maçô, né? Porque se tivesse o pão ali... Você comeria. Não teria passado fome. Caralho, Josué. Que merda, mano. Sério, velho. Porra, mano. Mas tem uma situação que foi bizarra. Foi onde virei a chave em tudo, cara. Essa foi a mais bizarra de todas. Mas, como eu falei, eu jogava pôquer em clubes, né? Então, eu ia jogar assim para poder tirar o rango da semana. Era isso, cara. E focado completamente ali. E isolado de todo mundo. E depressão, eu nem sabia, sabe? E passando, às vezes, um bom tempo sem comer mesmo. E como eu estava brigado com a minha família e com todo mundo, porque ninguém me ajudou em nada. Todo mundo contra. Até porque quando eu falei que você estava apostando, a galera ficou contra geral, sabe? Tudo que eu estava fazendo. Aí teve uma vez que eu fui a Porto Alegre jogar pôquer. E eu estava morando bem no interior nessa época. E aconteceu o seguinte. Jogando pôquer lá, eu tive um jogo muito bom. Não sei se você joga pôquer. Não. Eu gostaria de aprender. Cara, essa situação é muito engraçada. Eu lembro da mão direitinho. Eu fiz uma quadra de sete. Uma quadra e um fora de sete. E é poucos jogos que vão ganhar. Dois exatamente ganham ou outras quadras maiores vão ganhar, né? De uma quadra de sete. E eu estou nessa mão, cara. E a mão rodou toda em check até o River. E no River eu faço a quadra. Eu estava desligando a mão já, mesmo trincado, porque eu vi que alguém tinha fulado na mesa. Tinha um full house. Só que chegou, eu quadrei. E aí a mesa rodou em aposta. Eu acabo aumentando a aposta. Aí o outro lá aumenta. O outro aqui já aumentou mais. E eu aumino. Era o dinheiro que eu tinha, né? Para comer naquela semana. E os outros pagaram, né? Todo mundo pagou. Aí o primeiro abre lá com full house. Eu estou ganhando, né? E o outro me abre com um street flush. Ou seja, ele conseguiu fazer um street flush, camuflo muito bem na mesa. Eu estava com um Ford 7 e paguei. Parabéns. Parabéns para ele. Eu perdi ali o que eu tinha. Fiquei com o dinheiro do táxi, né? E para voltar para casa. E aí, nisso, eu me levanto. Dou parabéns para todo mundo na mesa. Me levanto, saio do clube. E penso assim, pô, vou ter que pegar um táxi agora para voltar para a rodoviária. E não tem Uber na época, cara. Não tinha Uber. Era 2012 isso. 2012, 2012. Aí eu vou até o ponto de táxi em Porto Alegre, de noite, né? Na Zona Sul. Aí eu sou assaltado. Mentira, mano. Me levam a carteira, me levam o dinheiro todo, me levam os tênis e ainda me dão um pau, né? Me dão uma tunda ali. Aí eu fico lá sem dinheiro, sem carteira, sem nada, né? E sem tênis ainda. Aí eu vou caminhando até uma delegacia. No meio do caminho eu desisto. Eu vou para a rodoviária, né? Porque eu penso, pô, rodoviária de Porto Alegre. Tem muita gente na minha cidade vindo trabalhar para cá. Não quero que ninguém me veja todo quebrado aqui, de pé descalço, pedindo dinheiro para poder voltar para casa, né? Aí eu vou até a rodoviária, peço dinheiro, ninguém me dá. Só aqueles caras chatos que estão ali, tipo, pedindo alguma coisa. Às vezes tu sabe, pô, esse cara está pedindo aqui para fazer outra coisa, não é para isso, sabe? E parecia eu, pedindo dinheiro. Pô, me ajudei para poder voltar para casa, etc. Pedi grana. Cara, ninguém me ajudava ali também. Eu olhando para mim, pô, estou todo arrebentado aqui, né? Tipo, como é que o cara vai me ajudar? Aí o que eu fiz? Meio que desisti da vida, praticamente, ali. Peguei e fui para um canto lá e fiquei um tempo lá sentado. E estava muito cansado, tinha virado à noite jogando, né? E aí fiquei lá um tempo. Amanheceu, né? A galera começou a passar, vinha e fiquei um bom tempo ali. E o pessoal na volta, cara, morador de rua que estava ali na volta, né? Pô, eles não iam ninguém me assaltar ali, né? Viram que eu estava ferrado, tanto com o pessoal que estava ali também. E aí, do nada, cara, me surge alguém e me ajuda. Perguntou, pô, quem é você? O que você está fazendo aí? Um cara que morava ali mesmo, cara. Em condições muito piores do que eu tinha, porque pelo menos eu tinha um teto, né? O cara, ele não tinha. Ele estava morando na rua. E o cara me ajudou, cara. Ele tinha um troco, ele me ajudou para voltar para casa. Essa história é absurda, cara. Mas, cara, raramente eu conto essa história, porque, para mim, assim, é... Você se emociona, velho, né? Ah, sim, vai. Você é pesado, você é pesado. Você é pesado. Tipo, eu já contei uma outra vez ainda essa aqui, mas, para mim, é muito demais. Caralho, mano. Ele ajudou e aí eu consegui voltar para casa, cara. E, tipo, sem agradecer direito o cara, porque eu não sabia o que fazer. Estava em desespero ali, sabe? E tu pensando, passando todo aquele filme da tua vida na cabeça, pô, não tenho amigos mais. Tipo, me isolei, estava em depressão ali. Sem família, sem ninguém. Morando sozinho na casa, que estava dominada por ratos, caindo telhado, caindo tudo, sem móvel nenhum mais. Situação, assim, ba, ferrada, total. E daí voltei para casa e as coisas melhoraram depois dessa situação toda. Realmente foquei muito mais no que eu estava fazendo. E aí aconteceu depois essa situação em 2014, que eu falei. Mas antes disso, eu até procurei esse cara lá na... Você voltou lá? Voltou lá, mas nunca mais encontrei o cara. Caralho, Josué. É absurdo. Que doideira, mano. Caralho, velho. Você falou aí... Tem um momento que eu me arrepiei, mano. Essa história é absurda. Que doideira, mano. Cara, se você contar, assim, tipo... As pessoas podem até não acreditar, né? Porque, tipo, é bizarro, né? Caralho, mano. Minha família sabe bem, cara. Minha família conhece essas histórias aí, tipo... É bizarro, cara, é bizarro. Tipo, os móveis de casa mesmo, essa situação toda é real. Você vendeu todos os móveis? É, pra dizer que não foi todos. A pia eu não pude vender porque ela estava concretada, tá ligado? Não deu pra vender. Mas vendi realmente. A minha família toda sabe essa história. O pessoal toda da minha cidade também conhece. Me conhecem bastante lá. E... O pessoal das apostas que me acompanha, tipo, o Danilo e a galera, eles conhecem bastante um pouco da minha história também. O Júnior Rodrigues mesmo. Então, batei várias situações assim bizarras. Contei mais ou menos assim por cima algumas coisas. Nessa época você era viciado? Você se considerava viciado? Em apostas? É. Não, não, não. Não? Não, não. Tipo, é... Depois eu trabalho bastante a questão do vício aí. Como se fosse psicologia, assim, eu tive muito embate em sala de aula por conta disso também. É. A questão do vício. Mas não, não. Tipo, não tinha uma questão de querer estar ali apostando, de ter um vício em dopamina, na adrenalina. Não tinha isso, sabe? Era uma questão mesmo de você precisar do dinheiro. E ter uma necessidade ali e saber que aquilo ali era o seu trabalho. Então, eu tava ali trabalhando. Só que, cara, uma banca pequena não cresce rápido. E eu tinha muito pouco dinheiro. Não tinha estrutura nenhuma. Era uma banca... Pra ter uma noção, minha banca naquela época são uns dois mil reais por aí. Mais ou menos. Dois mil e pouco. Era muito pouco dinheiro. Mas era a condição que eu tinha pra trabalhar. Então, foi lá de 2011, 2010, sabe? Então, tenso isso, né? Caralho, mano. E você falou que você era brigado com a sua família. Essa briga foi por causa das apostas? Você teve um afastamento familiar por causa das apostas? Então, começou por conta... Os meus pais estavam se separando na época também, né? Então, começou com a briga deles. E aí, eu fui atropelado. E aí, começou com a briga pra quem ia me cuidar. Porque eu tava de cadeira de rodas e alguém tinha que me cuidar, velho. Alguém tinha que me trocar. Praticamente, eu virei um bebê. Então, situação bem complicada. Tinha que trocar até as faixas que estavam nas minhas pernas. Que elas grudavam. Ficou tudo em carne viva, assim, as minhas pernas pra baixo. Então, era um trabalho que tinha que ter comigo, sabe? Então, começou ali a minha briga. E porque, pá, eu me senti, tipo... O pessoal não tava querendo me cuidar, entendeu? Então, era meio ruim, horrível pra ti ver que as pessoas que estão perto de ti não estão querendo estar perto de ti. Um peso, né? É, um peso. Se tu, assim, acha um peso pra eles. Aí, tu, pá, vou me afastar. Então, começou assim. E depois, quando eu comecei a apostar, etc, jogar poker, o pessoal começou a pensar, pô, o cara tá viciado. Tá com problemas. Não vai dar certo. Começaram a falar pelas minhas costas, sabe? Fica normal. Todo mundo vive um pouco disso quando fala que tá apostando. O pessoal fica aí. Apostas, assim, não vai dar certo, sabe? E aí, pesou bastante, sabe? E aí, eu comecei a me afastar do pessoal. Meus amigos mesmo, eu me afastei mais porque eu não queria que eles me vissem naquela situação. Não só por conta da falta de dinheiro, mas por conta que eu tava em depressão, cara. E eu não sabia. Eu era muito ignorante na época. Eu não sabia que eu tava em depressão. Eu não me sentia triste, cara. Eu me sentia completamente vazio, sabe? Eu não tinha uma emoção. Eu tava apático, sabe? Eu não sabia o que que era. Mas depois que eu descobri que era depressão. Então, é uma conversa, às vezes, que a pessoa precisa ter, né? Em relação a isso. Mas eu não tive com quem ter essa conversa. E toda vez que eu pedi ajuda pras pessoas, também ninguém me ajudou. Aí o pessoal fala, pô, o cara é vagabundo, velho. Você chegou a pedir ajuda? Não, pedi, pedi. Sério, mano? O motivo pra ter brigado com todo mundo foi esse, né? Tipo, pedi ajuda pra muita gente. E a galera não me ajudava, ninguém me ajudava. Ninguém, cara, ninguém. E aí eu pensei, pô, cara, quer saber? Ficar aqui sentado, como vitimista. Depois da situação daquele do cara que me ajudou lá na rua. Eu fiquei pensando, pô, eu tô aqui me vitimizando, sabe? Eu sentar lá na rua me vitimizando. O cara tá ali, cara, veio aqui me ajudar. Cara, eu não sou vítima. Acho que tudo que tá acontecendo comigo é culpa minha, sabe? Sempre vai ser culpa minha. Eu tenho um grau de culpa nisso tudo. Eu tenho que parar de ser a vítima aqui. Eu não sou a vítima. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade sobre a minha vida. E foi aí que eu decidi, pô, vou assumir realmente o que eu tô fazendo. E vou à frente com isso. E daí, comecei a mudar as coisas, sabe? Mas foi com o tempo que eu fui me reconciliando com todo mundo. Fui abrindo, assim, as portas de novo da minha vida pras pessoas próximas, né? Porque depois que tu fica, digamos, milionário, as pessoas se juntam, né? Tipo, todos os teus amigos voltam. A tua família quer estar perto, tá ligado? As coisas mudam também, sabe? Mas na minha família em si, as pessoas boas eu mantive perto sempre, sabe? Mesmo estando brigados um pouco, afastados delas, assim, elas se manteram perto de alguma forma. Caralho, mano. Que história sensacional. Sensacional, digo, pelo fator, né? Vários fatores que você falou. E, cara, essa questão que você falou do... Você foi pra mesa de poker, perdeu, tipo... Tipo, você falou aí que... Quantas possibilidades que poderiam acontecer aquilo? Tipo, pouquíssimas, né? Do cara ganhar, você perdeu, foi, teve um evento de um assalto, né? De ser roubado e chegar no fundo do poço a ter que perder, a ter que ser ajudado por uma pessoa com condição menor que você. Cara, isso... Eu acho que... Acho que você, galera, que tá acompanhando a gente aqui agora nesse podcast... Acho que só essa aula de história de vida, eu acho que já poderia valer a pena tudo que a gente já conversou aqui, velho. Porque, assim, cara, é muito impactante, mano. Muito impactante mesmo, porque eu nunca tinha ouvido, né? Uma pessoa falar, assim, de algo tão próximo, né? Que aconteceu com ela mesmo. Uma situação tão chocante, velho. Caralho, mano. E o mais foda de tudo é que você persistiu, venceu essa questão. Eu acho que isso é surreal, mano. Surreal. Não sei de que força você tirou isso, mas, cara, sensacional, velho. Sensacional. Quando você tava naquela situação de fundo do poço, teve alguma coisa que te motivou a mais pra você fazer? Quando você tava nessa situação aí que você falou que um morador de rua te ajudou. Teve alguma situação que te tirou ali e falou assim, Cara, pra baixo não tem como cavar mais, tem que dar algum jeito? Ah, cara, é bem bizarro. A pessoa falou, tipo, não tem antes, né? Sobre a história, porque ela é pesada, cara. Mas, nesse momento, teve, sim, essa questão de não ser mais vitimista. Me motivou bastante a começar a me conscientizar. Todo dia eu tava triste por alguma coisa, sabe? Triste não, na verdade. Todo dia eu tava remoendo alguma coisa ali. Porque eu queria sair dessa situação e eu não conseguia sair. E teve uma época que eu pensei em desistir de tudo e comecei a procurar trabalho e não consegui nem trabalho, cara. Aí eu, pô, cara, tipo, como assim? Não consegui nem trabalho agora. Parece que alguma coisa tava me puxando ali pra baixo ou me puxando praquilo. Aí teve um momento que eu pensei, vou focar. Eu vou focar nisso aqui, eu vou focar e eu vou ser... Ou seja, eu vou ter uma obsessão por isso aqui de algum jeito e realmente encontrar um padrão nisso e conseguir sair disso aqui. E foi quando, como eu falei, em 2014 eu tava completamente obcecado naquilo que eu tava fazendo. Eu era um workaholic total. Eu só vivia pro trabalho. E aí eu cheguei em outra situação, onde você acumula dinheiro, você tem sucesso em alguma coisa, mas nas outras questões, o equilíbrio da sua vida quebrou. Você não tem o equilíbrio. E é muito importante você manter o equilíbrio, por exemplo, nas condições da sua vida afetiva, familiar, né? No geral, equilíbrio saúde mental, saúde física. Eu não tinha mais esse equilíbrio, entendeu? Eu perdi, eu só foquei no trabalho. E as coisas meio que quebraram ali também. E eu tive que pensar, pô, aqui não é sobre esperar mais, né? Tipo, você só acumular também não faz sentido. Você tem que viver, você tem que manter as pessoas que são próximas de você, mais próximas. Aquelas pessoas que você tem valor. Você precisa, realmente, pra você ser feliz, na verdade, você precisa ter as pessoas perto, né, cara? Você não consegue ser feliz sozinho. A felicidade só vai ser real quando compartilhada, né? Como tem no livro lá do, esqueci o nome do autor agora, mas que é muito bom. Mas é uma coisa que você acaba pensando depois, né? E repensando. A vida é muito curta, né? Pra gente poder estar desperdiçando ela com essas coisas que acabam sendo... Ah, que não vale nada, na verdade, né? E depois disso que aconteceu com você, depois teve a situação que você ficou internado, né? Então, primeiro, foi uma fase, tipo, cara, desastrosa. E aí, depois, como você tava no auge, praticamente, veio essa bomba também que aconteceu com você ficar internado, né? É, cara, isso aqui sim, eu te falei assim, né? Até eu tive uma live esses dias com o Danilo. O Danilo sabe, conhece um pouco da minha história. E ele até falou, bá, um dos caras que eu conheço das apostas foi o cara que tá uma montanha russa, né? De emoções. Porque depois desse período, teve outra história, né? Teve a história da minha bisavó, que é a minha mãe, né? Que me criou, que ela veio a falecer. E daí eu entro em outro limbo também, de problemas ali, mas eu consigo... Ali eu já tô estruturado financeiramente, não consigo me equilibrar. Mas são várias situações que vão acontecendo, porque a vida é assim, né? A vida, a nossa casa, digamos, tá sempre destruída, né? A gente tá sempre tendo que reconstruir a nossa casa de algum jeito, né? Então, a vida te coloca de joelho o tempo todo. E você tá sempre tendo que levantar. Então é isso, é um passo de cada vez, te bota de joelho, você começa a caminhar de novo e aí vai, cara. É complicado. Como é que você consegue ter um mental hoje blindado para as situações que aconteceram e que você pode acontecer? Como é que você pensa hoje com relação à sua vida e os acontecimentos que podem vir à tona aí pra você? Cara, como eu falo pro pessoal até no meu treinamento agora, sobre trading, tu não tem controle sobre as situações que ocorrem. Tu não vai controlar nada, sabe? Mas tu tem sempre controle sobre a tua reação em relação àquela situação e em relação também às suas emoções, tá? Então você consegue controlar algumas coisas. Por mais que alguma coisa te afete, você sabe que aquilo, por exemplo, nas apostas vai ter uma matemática. Você sabe que precisa controlar isso, então, de alguma forma. Outra coisa bem importante, por mais que você possa vir cometer erros, cara, você deve aprender com eles, né? Então, aquela questão de ter emocional blindado, isso não existe, cara. A gente vai construindo alguma coisa e, como eu venho da psicologia, inclusive, eu posso afirmar bastante isso. Você tem um trabalho contínuo em cima disso. Você tem ali uma perda, você vai ter que trabalhar isso de algum jeito, você tem que ver se isso tá te afetando no seu trabalho também. Se estiver te afetando, você tem as suas regras de conduta, ou seja, regras de condução do seu trabalho que você vai ter que seguir. E, pô, não posso operar, não vou operar. Ponto. Entendeu? Não tenho condições disso. Não é que você vai ter aquele mais de sete vencedores, isso não existe, cara. Isso é uma construção. E isso começa a existir a partir do ponto que você encontra o fio da meada, que você entende que você tem os seus limites e que você precisa respeitar os seus limites também. Não é que, por exemplo, o cara profissional, mil anos, ele não vai ser afetado emocionalmente. Você vai, cara. Você vai, mas você vai ter que reagir conforme ali as coisas que ocorreram. Então, você controla isso. Você pode simplesmente, ó, hoje eu não vou apostar. Hoje eu não vou trabalhar. Hoje eu não vou fazer trade aqui porque eu não tenho condições. E aí você vai desligar um pouco isso, vai ver as coisas, uma situação de fora da sua caixa, né? Sair um pouco da caixa, né? E aí você depois volta a emergir quando você tiver condições. Mas essa coisa de mentalidade blindada, cara, isso aí não... Você acha que é clichê? Você acha que é um mundo fantasioso que é vendido? Eu acho que é uma construção. Você consegue chegar, mas é aquela coisa, não é que você não vai ser afetado. Você vai ser afetado. Só que você reage de uma forma sólida em relação a isso. Você sabe como reagir. Você sabe como se portar nessa situação. E uma coisa que eu sempre ensinei a todo mundo, cara, e eu ensinei muitas pessoas no meio das apostas, é você treinar os seus cenários. Cada situação que ocorre, você tem que saber o que você vai fazer. E se você não sabe, já está errado. Aconteceu tal coisa no jogo, você tem que saber o que fazer. Se aconteceu tal coisa na sua vida, você também tem que saber o que fazer. Por mais que seja desesperadora a situação, cara, você tem que ter um controle emocional em relação a isso. Você controla as suas emoções, você pode controlar. Por mais que você se sinta desesperado, triste, etc., você controla a sua reação. Então isso você pode estar controlando. Você tem que trabalhar isso, isso é hábito, né? Sensacional, né? Sensacional, galera. Isso aqui é uma verdadeira aula, né? Uma verdadeira aula. Cara, é muito, muito bacana ter uma pessoa com tanta experiência, é lógico que se fosse para não ter, seria melhor, né, Josué? Esse tipo de experiência. Mas a vivência que você teve com relação a isso, você tem total propriedade para falar de um assunto que muitas vezes as pessoas passam, mas não sabem como sair, não sabem como lidar. Então, cara, é muito bacana, muito bacana trazendo uma pessoa com uma vivência gigantesca nessa área. E eu queria saber de você o seguinte, a gente vive hoje, você falou com relação à depressão, hoje foi feito um estudo recentemente que o Brasil é o país que mais sofre de ansiedade no mundo e agora é o país mais depressivo do mundo, né? Você acha que até que ponto ou de que forma isso afeta os brasileiros que fazem após esportivas? Ah, afeta demais, cara. Por exemplo, todo o treinamento que eu estou dando para o pessoal já estou partindo para a parte emocional de primeira, por conta que isso é muito importante, dissolver completamente a ansiedade. A ansiedade de operação, a ansiedade do pós, ou seja, tem muita gente que não consegue tirar o trabalho de si. Saiu do trabalho e está pensando no trabalho, está pensando lá na frente, né? Isso é um problema, não deixa de curtir a vida, de aproveitar os momentos com a sua família, acaba criando uma ansiedade ali. E isso atrai outros problemas também. E a depressão é um problema muito comum no Brasil hoje e as pessoas não conseguem entender isso. Parece que é coisa de louco, sabe? Não é, é uma doença e a gente precisa tratar isso. É frescura, né? Parece que é frescura, não é isso. Isso é realidade, é a nossa realidade de hoje. Que doideira, mano. E tem muita gente que já vieram outros convidados que falam assim, cara, que já perderam o casamento, que já perderam a preço da filha, dos filhos, da família, por causa das apostas, mas é porque eles estavam num cenário de depressão. E depois que eles entenderam isso, depois que eles tomaram consciência disso. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né, velho? Tem que tomar muito cuidado porque é uma linha muito tênue, né? Entre as pessoas acharem que pode ser uma frescura e de fato é uma doença, né? Tem que tomar muito cuidado, né? É, o cuidado da família, principalmente. Família entender isso, tentar ajudar também, cara, fazer um tratamento psicológico. Psicólogo, né, gente, por favor, né? Tipo, conversar com psicólogo é muito importante. Mas eu tô te encontrando situações aqui de vida, emocionais e tudo mais, mas faltou falar também dos perrengues do trabalho, né? Tipo, de trade, de apostas. Cara, é muito perrengue nessa vida de apostador, né? O que você já passou de perrengue já de apostador, assim, algo que é marcante pra você? Cara, perda de dinheiro geralmente é um perrengue, né? É, quanto você já perdeu, assim, o máximo? Falta uma tacada só, assim? É, uma tacada em um mês. Ah, pra mim ou pra investidor? Porra, aí é foda, hein? Caralho. Não, tipo, a minha maior perda da, assim, em sequência foi 18 unidades em um sindicato. Você imagina, então, um grupo de investidores com milhões aportados e perder 18 unidades negativas e com os apostadores principais é bastante dinheiro. Isso em valor significaria quanto na época? Ah, cara, passa aí uns 3 milhões de reais, eu acho. 3 milhões? Passa bem mais. Eita porra, mano. Sério, velho? Bem mais que isso. Bem mais que isso. Caralho, mano. Eu não consigo lembrar nada da unidade da época, assim, precisava ver, assim, mas foi 18 down, assim, mas foi um sindicato que não era tão grande na época também. Então, afetaria mais isso. Mas depois teve recuperação também. É aquela coisa, né? Você pode perder um pouco, mas você consegue também depois equilibrar um pouco as coisas com o tempo. Demorou muito tempo para equilibrar, então não foi da noite para o dia também. Mas foi a maior perda da down que eu tive, assim, a maior perda mesmo, foi isso. E de uma tacada só assim, cara, basta. Digamos assim, que foi na casa dos 100 mil. 100 mil reais? Só a aposta panta era complicado. Caralho, mano. Que mercado que você apostou, velho? É, futebol. 100 mil, 100 pila, velho. Não, acontece, acontece, acontece bastante. Caralho, José. Porra, mano. Então, sua stake é gigante, né, velho? Hoje, sua stake é maior do que... Provavelmente deve ser bem maior do que era antes, né? Ou não? Ou você deu uma centralizada, falou, peraí, deixa eu dar uma pisada no freio? É, cara, é que... Vamos explicar isso. É que muda um pouco a situação. Por exemplo, no trade esportivo, quanto mais dinheiro você tem para operar, mais complicado é. É muito difícil gerir grandes quantidades de dinheiro para fazer trading. A não ser que você faça bastante correção, e eu opere só em mercados grandes, de grandes liquidez, né? Eu faço bastante isso. Mesmo assim, você colocar, por exemplo, 100, 200 mil e uma tacada só é bem complicado. Você tem que ter todo um planejamento para isso. Eu prefiro operar com stakes menores, bem menores do que isso, tá? Para poder extrair lucratividade e diversificar com mais pessoas operando. Para mim, eu acho mais atraente e mais controlável isso. Em apostas Panther também, eu prefiro ter stakes bem menores, em torno de 15 mil, 20 mil, né? Dá para operar bem. Até 18 mil euros você consegue colocar, por exemplo, em apostas Panther, em casas asiáticas. Tem liquidez, às vezes, para mais. Até que os Copa do Mundo, menos liquidez. Está absurda para isso, sabe? Então, aí depende da situação, sabe? Não posso te dizer que seja sempre dessa forma. Tem bancas, às vezes, que são construídas para alguns eventos, sabe? Tem bancas que a gente opera, por exemplo, na Premier League. Aí chega a Copa do Mundo agora, a banca é diferente, é maior, porque tem mais liquidez. Tem banca só para a Champions League. Isso varia bastante. Mas, assim, a casa de stake hoje é alta. Só que condensou um pouco. Antes eu apostava com investidor. Banca de investidores sabe que é milionário. Então, você tem ali de unidades sempre os limites. Você está sempre pegando os limites, né? Então, é bem diferente a pegada. E, às vezes, são mais de um investidor também. Você trabalha em mais mercados. Então, é mais dinheiro para ser gerido, é mais trabalho também, né? Caraca, mano. E, na sua opinião, se você fosse escolher um, o que você preferia? Trader ou punter? Ah, cara... Sai a justa, hein? Sai a justa, porque... Para a lucratividade, sim, ocorrer mais facilmente, facilitada, o trade é muito melhor. É mais fácil. Você começa com pouco dinheiro, você faz bastante dinheiro. E, para mim mesmo, vários jogos que são com equipes com odds esmagadas, é muito bom de operar como trader, sabe? Tipo, ah, jogo do Manchester City na Premier League, sabe? É uma delícia de operar como trader. Jogo da Argentina hoje, por exemplo. Jogo da França que vai ocorrer hoje, por exemplo. São jogos que eu gosto. Jogo da Inglaterra, por exemplo, na Copa do Mundo. São jogos interessantes, sabe? De operar. Tem uma odds esmagada, tem um favorito ali. Eu sei que vai ser um cenário over também. Então, é interessante para o trade. Para panter já não é tanto, sabe? É mais complicado você encontrar valor, etc. São mercados que se complementam, sabe? Sempre falo para o pessoal que todo bom panter consegue ser um bom trader, né? Por conta disso, você consegue casar muito bem os dois mercados. Então, é difícil escolher, mas eu, de certa forma, prefiro mais a linha do trader, porque te daria mais retorno. Só que, para o custo de vida e tempo de tela, o panter é melhor, velho. Você quer ter mais condições de vida, assim, ou seja, de aproveitar mais a vida, é o panter, cara. É o panting, porque você consegue ter melhor controle, você pode estar viajando e fazer as suas apostas e análises ali. Não precisa ter o tempo de tela total, ele está sempre monitorando os jogos. Então, tem uma facilidade. Como eu apostava em Mercado de Cavalos, por exemplo, também, eu não precisava estar assistindo a corrida, sabe? Eu apostava antes, no pregame mesmo, conseguia pegar um valor ou outro. Então, era mais fácil, sabe? Agora, no trade é difícil. No trade você tem que estar ali, você tem que estar observando o jogo. E quem aposta hoje em panter live também precisa estar vendo o jogo. Eu sou um panter do live. Então, eu não escapo, mesmo assim, eu não escapo muito, sabe? Show. E você acha que... Como é que é, na sua opinião, na sua analogia, na sua análise, como é que é feita uma precificação em um jogo? Como é que você precifica um jogo? Tem alguma metodologia que você utiliza? Ou você vai mesmo de acordo com o que as casas estão colocando ali, nas odds, na tela ali? Como é que você faz uma precificação? Então, assim, eu trabalhei um bom tempo com handicapper, né? Então, eu era o cara que projetava linha, o cara que projetava odd. Cheguei a trabalhar, inclusive, eu não posso falar casa de aposta, mas cheguei a trabalhar para uma casa de aposta fazendo isso, inclusive fazendo correção também, e ir para sindicato. Caraca, mano! Trabalhei na Espanha, por exemplo, com um sindicato que trabalhava só em falha de sistema, ou seja, tem casas que lançam limites, só eu explicar o que é falha de sistema. Tem casas que lançam limites ali, os limites em cada casa, e as casas são os espelhos, né? Tipo, é uma casa espelho da outra. Até a mesma casa, na verdade, mesmo fundo ali, Só muda o layout. Só que eles têm limites diferentes. Então, você consegue identificar algumas falhas ali, você consegue fazer trade, correção e também arbitragem, isso tudo. Então, eu trabalhei muito tempo nesse sentido, sabe? Precificando. A métrica é a mesma que a casa de aposta usa, sabe? Você precifica ali com as informações que você tem, com média de gols, informações sobre as equipes também, e consegue montar uma probabilidade a partir disso. Então, é fácil precificar, não é difícil, sabe? Fazer isso. Parece que é uma matemática gritante, mas não é. É bem simples, sabe? Bem simples de fazer. Mas hoje em dia, eu faço muito mais o atalho, já que eu não aposto tanto no pré-game. Hoje em dia, eu criei padrões para fazer um atalho nessas odds. Eu pego a linha de fecho, que seria a última odds antes do evento começar, ela já está precificada praticamente por todos os tubarões do mercado, então você já tem um mercado eficiente ali em cima, e você consegue ter um norte a partir dessa linha. Então, o que eu sei? A partir da teoria da gangorra. A teoria da gangorra é uma teoria minha, de lá de 2013, que ela elabora isso, que você pode ter lucratividade no live, a partir de uma linha de fecho, ou seja, a partir de um mercado eficiente, pegando uma linha ou mercado acima da eficiência do mercado. Então, por exemplo, o jogo vai para o live, você tem uma linha de 1,80 ali na vitória de um time, e simplesmente o time não vai ter um menos jogo, e a odds dele sobe, sobe muito, vira linha, você tem oportunidades para ter entrado naquela equipe a partir de indicadores, porque às vezes a postura da equipe não mostra que essa equipe vai jogar desse jeito mais condensado, mais de marcação, às vezes muda um pouco o conceito. O mercado todo fica tentando corrigir, como eu falei no live, ah, o time não está tão bem, eu vou apostar contra ele, eu vou corrigir aqui, etc. E nessa correção, as odds ficam desniveladas, e você consegue ajustar. Porque em longo prazo, o mercado sempre, o mercado não, o resultado em si, vai sempre respeitar a linha de fecho. Você pode pegar, cara, você pode tentar ir contra a linha de fecho, você não vai conseguir vencer. A linha de fecho é soberana, o mercado é soberano sempre. Qualquer mercado, seja de criptoativo, seja de mercado financeiro, seja nas apostas esportivas, o mercado sempre é soberano. Que doideira, mano, sensacional, cara, que visão top demais, galera. O cara é brabo, né, velho? Não é à toa que é uma das maiores referências. Mano, eu queria saber de você o seguinte também, agora nós estamos aí em Copa do Mundo, como é que você analisa um campeonato que só acontece em 4 em 4 anos? Como é que você faz esse tipo de análise? Ah, cara, isso está sendo uma... Está sendo bastante discutido. É bastante discutido, na verdade, é um desafio ensinar, na verdade, que tem um pessoal que está começando e eu estou ensinando gente do zero. E para te ensinar que todas as métricas que a gente usa em competições de pontos corridos não contam aqui. Então, a gente tem um mercado com uma lógica, claro, atribuída, existem padrões e lógica ali em cima, só que você não tem informações completas. É um jogo de informações incompletas. Então, você precisa estar preenchendo essas lacunas. E como é que você preenche isso? Vai especulando. Pode ver que o mercado precificou vários jogos e você está vendo agora que precificaram errado. Você começa a ver alguns jogos, mas o mercado vai se ajustar. Então, os primeiros jogos a gente fica assim, controlando, precifica aquilo que a gente já conhece e o que a gente não conhece a gente deixa para precificar no live. Por isso que existe muita correção. Vou dar um exemplo hoje, por exemplo. Por exemplo, é boa. Mas assim, pega o jogo da Argentina hoje. A Argentina foi jogar hoje contra a Arábia e perdeu de 2x1. Beleza? O mercado não esperava isso. O mercado precificou uma vitória da Argentina. A Argentina é a segunda cotada para vencer a Copa atrás do Brasil somente. Se você olhar as odds de quem vai vencer a Copa do Mundo, existe uma correção enorme contra a Argentina. Basicamente é isso. Você tentar identificar que agora as odds da Argentina vão dar uma mudada. Parece que o jogo tenha sido atípico. Existiu já uma correção na visão da formação tática da Argentina. Já percebeu que o Messi não está tão bem em condição física, que o time não está tão bem estruturado. Então, isso vai começar a ser precificado. Que doideira, mano. Caralho, velho. E aí você hoje você conseguiu identificar isso, mas é lógico com um estudo já baseado em Copas passadas, no caso? Ou também os jogos anteriores, a eliminatória, amistosos, também conta na sua precificação, na sua análise? É excelente pergunta. Os jogos são... As odds que estão agora na Copa do Mundo foram precificadas a partir das eliminatórias. Nos últimos jogos, essas equipes e também as amistosas. As casas levaram isso em conta. Os odemakers fizeram a partir disso. Só que, como eu falei, eles têm informações incompletas. Então, qualquer informação que surge, desfalque, etc., eles vão tentando complementar aí, mas eles não sabem o peso dessa informação no preço. Aquela coisa, o peso sempre é importante em uma informação. E uma coisa que eu sempre falo para o pessoal também, e está no livro, isso é bem descrito, que não adianta você ter a melhor informação do mundo e você não ter a cognição correta para interpretar essa informação. Sensacional. Então, você precisa ter a base científica para poder estar interpretando essa informação. então, o mercado hoje não tinha a informação também, mas eles têm a base toda. Agora, começou a surgir algumas informações e eles vão começar a ajustar isso, sabe? Mas é aquela coisa, o mercado foi precificado antes de acordo com o que aconteceu no passado. Agora, com o que está acontecendo recentemente, eles vão começar a ajustar muito melhor o que a gente tem para esse mercado da Copa. Sensacional. Você falou do seu livro, eu queria saber de você, Josué, quais são as... Fora o livro, você tem outros produtos, entre aspas, com qualidade excelente, qual você trouxe aqui de conteúdo. Conta para a gente como é que funciona hoje os seus produtos, tudo mais, com relação a conteúdo. Como é que hoje é estruturado a marca Josué Ramos? Então, assim, eu tenho algumas empresas, na verdade, no mercado e comecei desde 2014, 2015, a criar empresas em outros ramos porque a gente não pode ter uma fonte de renda só. A regra de todo investidor é você diversificar, é você construir outras fontes de renda para poder manter as outras. Imagina só, você é um apostador, todo cara que é profissional hoje, até tem isso na minha turma, eu já falei para o pessoal, você não pode ser só um apostador, ou seja, vir o dinheiro só das apostas. Imagina só a pressão financeira e psicológica e emocional em cima de você. Vai ser um problema isso, você não vai ter algo bom sobre isso, então você precisa ter outras fontes de rendas. Eu tenho outras empresas, como eu falei, mas eu não tinha nenhum produto voltado para as apostas, eu nunca fui de criar produtos para as apostas, eu sempre tive esse conceito, eu precisava ser bem sucedido nisso e estar descansado para poder criar um produto. Aí eu pensei, pô, comecei a escrever esse livro lá em 2014 e ele ficou gigantesco, ele tinha mais de duas mil páginas, mil e poucas páginas, quase duas mil, eu tive que dividir ele em cinco, então são cinco livros. O primeiro eu lancei agora sobre trade esportivo em futebol, é o primeiro produto que eu lanço em relação às apostas esportivas, não é para ganhar dinheiro porque eu gastei uma fortuna nesse livro para fazer ele e não vendi quase nada, nem deve vender tanto porque eu estou ensinando um método ali, na minha metodologia eu não estou ensinando a apostar, mas mesmo assim o público das apostas eles não querem aprender, a maioria do público eles querem algo fácil, imediatismo, total, então não é um produto feito para gerar dinheiro, é mais um legado mesmo porque todo mundo vai morrer eu quero deixar um legado de algum jeito. O outro produto que eu tenho é o meu treinamento, mas já está fechado, eu fiz para poucas pessoas mesmo, para eu poder treinar e de alguma forma eu tenho que trazer algumas dessas pessoas para a minha equipe, para eu poder estar implementando, ou seja, aumentando a minha equipe de trabalho também, mais traders, mais panthers e tudo mais, mas são os dois únicos produtos que eu tenho direcionado para as apostas, outros produtos seriam tipo empresas que eu tenho de roupa, no vestuário, empresa ligada a criptoativos, também de investimentos e leitura, etc, esse tipo de coisa. Sensacional. E como é que, você hoje faz parte, você é da Academia das Apostas, né? Sim, sim, eu complemento ali o time, digamos assim, da América do Sul em relação à estrutura de conteúdo, escreveu bastante artigos, acabei tendo bastante amizade com o pessoal lá e tudo mais, a gente tem uma parceria de criação de novos produtos relacionados à academia, produtos da academia não são meus, são da academia em si, mas contribuam muito lá, por exemplo, a gente tem acompanhamentos live ao vivo, todos os dias, isso é bem legal, tem artigos, notícias, matérias, no sentido geral, assim, também dicas de apostas, então tem bastante coisa na academia que o pessoal pode estar consumindo, além de dados estatísticos, informação, dicas de apostas também, como eu já falei, muitas coisas. Inclusive, a Mari esteve com a gente aqui recentemente, falou muito bem de você, também do pessoal da academia, então, um abraço para a Mari aí, pessoal da academia das apostas, indicou essa fera que já acompanhava há muito tempo, e você falou também em off que a Mari foi uma super contratação, um Neymar, como é que foi? Cara, foi só uma coisa para o pessoal entender, a gente lá, a gente trabalha com o Pedro Sardinha, com o Paulo Rebelo, tem o Ruiz, a minha galera ali, são pessoas incríveis que eu conheci, e a métrica para trabalhar ali é o pessoal ser não só bom no que faz, mas ter uma coerência no que faz, então o time todo da academia é um time maravilhoso, você pega ali a Mari, foi uma contratação excelente, por causa do time que ela tem, da visão, a inteligência que ela tem, até a inteligência emocional também, é muito boa, então foi uma contratação excelente, outro é o Júnior Rodrigues, que como eu falei, já é um baita apostador bem conhecido, inclusive, só que é um cara na dele, a maioria dos apostadores profissionais são off, total, eles não querem aparecer mesmo, o Júnior é um deles, o outro é o Filipão, também trabalha com a gente, e tem também a equipe da narração, que é o Ângelo, que é um narrador excelente, e o Charles também, que é outro cara excepcional. Show de bola, sensacional. Irmão, a gente está finalizando aqui, eu queria saber de você o seguinte, cara, qual que seria a sua dica, não vou nem falar de conselho, porque conselho eu acho que é uma conotação muito forte, mas qual seria a sua dica do Josué para as pessoas que estão querendo, que você está começando no mercado, se uma pessoa tivesse a oportunidade de falar com você frente a frente, falar assim, irmão, é o seguinte, eu estou querendo fazer dar certo no mercado, mas eu não consigo, eu estou perdendo dinheiro, eu não consigo estruturar, não consigo validar métodos, o que você falaria para essa pessoa, que está querendo fazer dar certo no mercado, mas hoje ela não está conseguindo, ela está perdendo dinheiro? Cara, a primeira coisa é você, primeiro entender que você pode ganhar dinheiro com as apostas esportivas sem ter dinheiro, você pode trabalhar para outras pessoas, e você precisa ser bom para isso, então você precisa estudar, estudar todo o conceito matemático, que existe nisso tudo, tanto se você quiser ser trader, ou se você quiser ser pântano, precisa estudar, precisa entender a especificação, precisa estudar como corrigir o mercado, e você vai conseguir evoluir, segundo o esquema, é a questão emocional, é você trabalhar isso, entender que você precisa ter hábitos, manter uma rotina, pequenos hábitos no dia, por exemplo, que o pessoal não dá bola, como levantar, lavar o rosto, escovar os dentes, fazer pequenas tarefas e concluir, elas já vão te dar hábito, para você ser disciplinado, isso é muito importante, para você criar uma rotina de trabalho, você precisa estruturar as suas coisas, ser organizado, no sentido geral, então o principal passo seria esse, você estudar tudo o que você precisa, se aprimorar, se testar, para você conseguir validar o método, sem método não existe validade, então você precisa criar a metodologia, para depois tentar validar ele, você só ficar tentando algo, tentando algo, sem uma estrutura não dá, se espelha em profissionais, que já estão no mercado, você aprende a partir deles, é muito mais fácil hoje em dia, que existe muito conteúdo de graça na internet, então você pode ter contato com vários profissionais, tenta entender o que eles estão fazendo, como eles fazem, por que eles especificam daquela forma, por que eles corrigem o mercado, por que eles fazem trade daquela forma, tenta entender isso, que você vai ter uma boa base, já poder trabalhar. Sensacional, e agora fazendo o inverso, a pessoa está no mercado, ela perdeu muita grana, ela está pensando em desistir, e talvez esse podcast aqui, talvez caiu de paraquedas, nesse podcast aqui, e falou assim, a última vez que eu vou consumir um conteúdo sobre aposta, já cansei, já perdi grana, o que você falou para essa pessoa, que está querendo desistir do mercado? Cara, se ele está perdendo dinheiro, é que ele está fazendo alguma coisa errada, sabe, então ele precisa ver a questão matemática, tudo o que ele está fazendo, e se ele quer desistir, ele tem que entender, cara, que o cara que obteve sucesso, é só um fracassado que não desistiu, a primeira coisa é se organizar, é tentar ver qual é o meu problema, se você está cometendo um erro, você não aprende com esse erro, você tem um problema, tem que entender que é a loucura, aquela questão de você estar repetindo uma coisa ali, que não está dando certo, então você não pode estar cometendo o mesmo erro sempre, você tem que aprender com os erros, então, cara, começa a avaliar aquilo que você está fazendo, entender o que eu estou errando, se questiona, não pode ser a vítima da situação, aquela coisa que eu falei, pô, está tudo dando errado na minha vida, pô, eu não sou a vítima, eu sou o responsável, sabe, então se você está errando as apostas, você está perdendo dinheiro, cara, você é responsável por isso, você tem que estudar, para ver o que você está fazendo de errado. Sensacional, galera, sensacional, o cara sabe as palavras, velho, sensacional, não tem que, não tem outra, outra, outra conotação, outra forma de falar, que é um conteúdo brabo demais, meu irmão, queria que você deixasse suas redes sociais, como é que a galera te encontra, como é que a galera te enche o saco, que eu acho que a galera vai encher o seu saco agora, para poder falar sobre aposta e tudo mais, como é que a galera te encontra, contrata o seu livro, você está com o livro físico também, você falou? Eu trouxe aqui, mas ele vai ser comercializado também, como é que vai funcionar o esquema dele? A gente vai testar isso a partir de dezembro, que é muito claro, mas agora, por enquanto, só tem a versão PDF, show, mostra para a gente, mostra para a gente como é que funciona. Uma coisa só, pessoal, eu estou virado aqui, porque eu joguei poker a madrugada toda, no BSOP, e ainda trabalhei de manhã cedo, hoje está complicado até para falar, a tua garganta está seca, não sei, mostra para ali? Mostra, show, está de cabeça para baixo? Show de bola. E eu queria ter lançado ele físico, até era uma briga que eu comprei, referente a galera ali, que estava me ajudando nisso. O que aconteceu? É muito caro, é tipo só um papel, para você ter uma noção, o papel hoje está em torno de uns 40 reais, um papel ruim, essa capa, por exemplo aqui, que ela é bem frágil. Então, para você lançar um livro desse, ele ficaria em um custo de em torno de 200 e poucos reais. E eu pensei, pô, vou lançar um livro nesse valor, só para cobrir os custos dele, não vai dar, entendeu? Então, a gente lançou a versão PDF, mesmo assim, foi caro para as revisões, é muito caro lançar um livro no Brasil, hoje em dia, cara. Caralho, sério, velho? A gente resolveu mesmo, lançar algo em versão PDF, mais à frente, se a gente conseguir ter lucro em cima, dos custos ali, a gente tenta lançar então uma parte física daí. Mas essa, você não tem nada com editora, é seu mesmo, é você, ou teve alguma coisa com editora e tudo mais? Não, teve um trabalho, porque precisa diagramar, precisa fazer um monte de coisa ali em cima, então teve um trabalho assim, de uma editora. Caralho, mesmo assim ficou caro? Ficou, não, é que a editora, a maioria do lucro seria nosso também, mas o nosso acordo ainda se fica caro, porque a gente paga todos os custos daí, dessa situação. Sensacional. de rede social, a minha pessoal, eu tenho duas grandes, que é a minha pessoal, grandes não, que é a última, que eu uso mais, o que eu quero dizer. Uma com 5 mil seguidores ali, que é Josué Ramos, underline L, e a outra seria Josué Ramos Trader, também, são as duas. Só que uma só fala mais de criptoativos, e um pouco, às vezes, de apostas, sabe? Porque eu evito um pouco de falar de apostas, as duas. E você tem outros canais? Tem Telegram, tem YouTube, tem Twitter? Eu tenho Twitter, mas eu uso mais para informação, não utilizo assim, para estar passando coisa. O meu canal no YouTube que eu tinha, eu fechei ele. Ah, é sério, cara? Porque, como eu falei, não sou influencer, cara, não sirvo para isso, não é minha área, não consigo mesmo, cara. Não consigo ter tempo também, cara, então, eu não consigo. Mas eu vou tentar voltar com o canal, até mais para falar de outro mercado, falar mais do mercado financeiro, mercado de criptoativos, que eu trabalho assiduamente lá. E o público meu, que tem nessa área, não tem, sabe, um lugar para consumir conteúdo, onde vai falar de algumas coisas que é importante, sabe? Então, vou estar criando nesse sentido. Sobre apostas, já tem a Academia das Apostas Brasil mesmo, se eu quiser falar alguma coisa, tem lá, sabe? Inclusive, eu estou participando de alguns programas lá, como o Matt Odds, como o Fribetando, falando de trade, falando de apostas, etc. Isso é incrível mesmo. Show de bola. Meu irmão, a gente está finalizando aqui, eu queria primeiramente agradecer pela vinda, conteúdo brabíssimo aqui, cara, eu gosto, assim, eu até falo para a galera que, quando eu estou convidado, assim, eu mais aprendo do que, acho que o público, cara, de insights que você me deu aqui, eu acho que, eu até fui, eu tenho alguns rituais que eu faço aqui durante o podcast, que eu vou anotando mentalmente, você vai falando, eu vou anotando aqui mentalmente, porque, cara, uma brilhante aula, quero te agradecer por esse conteúdo tão vasto, de tanta informação relevante, então, cara, primeiramente quero te agradecer pela sua vinda, e, cara, quando você quiser, as portas estão abertas para você voltar, talvez você e a Mari uma vez ali, quem sabe a gente fazer uma mesa redonda aí, eu acho que vai ser muito interessante, e eu queria falar para você o seguinte, que eu tenho um quadro chamado, vem do podcast, chamado Show de Bola, fazer algumas perguntas para você, eu quero saber o que é show de bola para você nesses aspectos, beleza? O que é show de bola para você em Porto Alegre? A cidade que anencio por só. É? Top demais. Teve uma vez que o Pablo, o Pablo é de Porto Alegre, e ele é casado, eu sempre falo isso, ele puxou minha orelha, ele falou assim, uma vez eu falei para ele, cara, o que é show de bola em Porto Alegre? Ele falou as mulheres. E ele é casado, mano, eu falei, mano, você é um vacilão, mano. É um vacilão mesmo, cara. Aí ele falou, não, mano, é brincadeira, é minha mulher em primeiro lugar, eu falei, então, beleza. O que é show de bola para você nas apostas esportivas? Cara, o controle que a gente tem sobre a matemática. Para mim, eu acho isso ótimo. Show. O que é show de bola para você na Academia das Apostas? Cara, as pessoas que estão ali. É muita coerência, sabe, muita gratidão. Por exemplo, eu nunca fui dispensado lá, ou as pessoas, eu nunca vi ninguém ser dispensado, ou ser jogado fora. E eu trabalhei em outros lugares, como eu falei, eu trabalhei SBC, BetAdvisor, Tips Resplaced, em outros sites, que nem vou falar, aqui no Brasil também, trabalhei para vários sites ingleses, como Race 1K, em todos, depois que eles tinham o que eles queriam, ele dispensava a pessoa do jeito que veio, sabe, sem nada ali. Inclusive, outras casas de apostas que nem vou mencionar aqui. Por isso que eu parei de trabalhar em casas de apostas, não tem nenhum vínculo. E por conta disso, sabe, você é cuspido pelo mercado, entendeu? É um número, né? É só um número. É só uma massa de manobra, sabe, então, prefiro ficar na minha mesmo e trabalhar com quem é coerente. Show. E o que você acha, Josué, por exemplo, quando chegar, já estão os próximos, na verdade, de isso acontecer, no dia 31 de dezembro de 2022, você ter olhado para trás desse ano e você falar, pô, esse aqui foi show de bola na minha vida. Pode repetir a pergunta, porque eu... Quando chegar no dia 31 de dezembro desse ano, você ter olhado para trás desse ano e você falar, pô, esse aqui foi show de bola na minha vida nesse ano. Cara, teve muitas coisas aconteceram esse ano que foram bem bacanas, sabe? E o lançamento do meu livro, por exemplo, é algo bem importante para mim. Tem bastante coisa que eu queria já colocar para o mercado. Eu nunca tive a chance de falar para um grande público nas apostas esportivas, porque sempre... Eu nunca fui conhecido no meio das apostas. Eu era bem conhecido lá atrás, quando a gente começou, porque era só aquela comunidade pequena. Eu, o Danilo, o Júnior, o Vitor Vaz, o Edson Rocha, o Árabe, a galera ali, a mais antiga, lá de 2010. Mas a gente nunca falou para um grande público, sabe? Então, consegui agora passar uma mensagem de algum jeito que possa chegar nesses canais, porque hoje as influências que são grandes, cara, eles te sufocam de certa forma. Eles estão passando ali, e eles não te vão te chamar para alguma coisa. E se você for polêmico, eu sou bastante polêmico, por exemplo, podia soltar um monte de polêmico que eu não soltei aqui hoje, mas de outras coisas, de mercado, etc, de casos de apostas. Mas eu conheço bem o mercado. E você, quando conversa com alguém, você sabe se o cara aposta ou se o cara não aposta. Se o cara é trader, se o cara não é trader, apesar que o trade esportivo ele consegue camuflar muitos caras que não são traders. Verdade. E é aquela coisa, você conversa dois minutos com o cara e você já sabe, você já tem uma noção ali. E, cara, não sei qual é o problema que eles têm com a galera que é off, que é profissional, mas eu acabo sufocando de certa forma. Mas agora eu consegui falar com um grande público, consegui manter isso aqui, sabe, uma dinâmica, consegui passar o que realmente a pessoa pode estudar isso aqui e aprender alguma coisa e é bem legal, porque não tinha isso no Brasil antes. Você consegue encontrar fora do Brasil, com vários handicappers ótimos, sabe, mas no Brasil a gente não tinha esse conteúdo ainda. Sensacional. E o que você falaria, Josué, se você encontrasse o Josué quando começou em 2010, o que você falaria para ele? Bá, cara, eu daria várias dicas de apostas em coisas de cavalos, por exemplo, eu fiz uma múltipla... Cara, brincadeira. Ah, velho, eu, sinceramente, assim, se eu pudesse me encontrar lá atrás, eu só falaria para ele dar valor para as pessoas que estão à volta, sabe? Deixar, porque eu perdi muitas pessoas, tipo, eu perdi mesmo pessoas que eu poderia ter mantido e dado valor. E quando eu falo dar valor, não é que eu não dei valor, foi porque com aquela situação, você entra em depressão, você quer se isolar. O primeiro pensamento é você se isolar de todo mundo. E é errado isso. Você precisa de ajuda, sabe? E aí você se isola e você acaba afastando as pessoas, entendeu? E isso é um problema. Então, eu só mudaria isso. O resto, todos os perrengues, tudo que eu passei, eu manteria, porque foi isso que me construiu. Sem eles, eu não sou o cara que eu sou hoje. Então, eu preciso daqueles perrengues, mas afastar as pessoas é um problema que eu poderia corrigir. Sensacional. Meu irmão, quero te agradecer de coração pela vinda. Cara, quando você estiver em São Paulo, me dá um toque, a gente faz um novo podcast, chama a Mari, chama, cara, o espaço é seu aqui, chama quem você achar de direito, chamar, agradeço demais pela vinda, o conteúdo brabíssimo mesmo. Eu sempre falo o seguinte, Josué, que se eu juntamente com você conseguir mudar, cara, o pensamento de uma única pessoa, eu acho que já foi feito o nosso legado aqui nesse podcast. Então, tenho certeza que não foram uma, mas foram centenas de milhares de pessoas que vão ter vários insights dessa conversa que a gente teve aqui. Então, quero te agradecer de coração pela vinda, um cara totalmente solícito, um cara com, assim, uma humildade, mas humildade literal mesmo, de um cara ser humilde, te responder, assim, de uma maneira tão absurdamente, assim, que eu fiquei até espantado. Quando eu mandei mensagem para ele, ele pediu desculpas por não ter respondido tão rápido, porque ele estava numa live. Então, assim, já vê o tamanho da grandeza, da sinceridade, da autenticidade da pessoa. Então, quero te agradecer de coração, irmão, pela vinda. e quando você quiser, é só me dar um toque, a gente marca um novo podcast, marca uma resenha com a Mari, com o pessoal, as portas estão abertas para você, meu irmão. Muito obrigado de coração, viu? Cara, que eu agradeço o convite, o pessoal fala muito que eu sou arrogante, que eu acredito que eu falo. Que isso, cara, não? Geralmente quem me conhece falou isso. Sério mesmo? Nenhum momento apareceu. No sentido geral, assim, pessoal, só uma coisa, acho que o trabalho que você está fazendo aqui é muito importante, a questão de ter um podcast direcionado para o nosso público, porque o público precisa ser informado, precisa ter ali uma ambiguidade de coisas para poder realmente ele refletir e ele pensar e conscientizar isso. Então, o trabalho que você faz é muito importante. Precisa existir mais pessoas fazendo o trabalho que você está fazendo, as pessoas precisam se ligar que elas precisam construir um conteúdo que seja válido, sabe? Não só vender alguma coisa, querer vender, vender alguma coisa o tempo todo, sabe? Sensacional. Eu agradeço de coração, meu irmão. Muito obrigado pela vinda, viu? Criamos junto. Galera, é isso então. Tamo juntão. E é nóis. Até o próximo Show de Bola Podcast. É, pessoal. Tchau. Tchau.